Música Em janeiro de 2023, a Patrulha Maria da Penha, um importante instrumento de garantia dos direitos das mulheres vítimas de violência, completou três anos de atuação. O programa começou após a formação das guardas municipais, aquisição de viatura própria e material de serviço. A mulher vítima de violência na cidade de Natal e que é atendida pela Patrulha Maria da Penha, da Guarda Municipal de Natal, são mulheres que, em sua maioria, estão residindo na zona norte de Natal e, em segundo lugar, a zona oeste. São mulheres que têm uma faixa etária entre 30 e 50 anos, têm ensino fundamental, há ensino médio, ou seja, são pessoas que não são de baixa escolaridade e são mulheres que estão no mercado de trabalho. A gente, na época, não tinha construção de políticas públicas como temos hoje, participei de conferências, estive acompanhada de grandes mulheres e meu olhar sempre foi para a questão do papel do poder público nessa disseminação não só do conhecimento, mas como também para coibir a violência. E isso me traz para a criação da Patrulha de Natal. A Patrulha só pode exercer a função de patrulheiro quem é formado e recebe o certificado das horas de aula que é cumprido no nosso agrado curricular e eu sendo da área de educação, eu acho que nada mais justo. E a partir daí, nós montamos o curso, formamos, a Patrulha foi para a rua e hoje estamos celebrando três anos de existência dessa implantação com resultados excelentes, porque zerar feminicídio não é uma coisa simples. A Patrulha Maria da Penha atende atualmente 200 mulheres que sofrem ou sofreram ameaça no município de Natal. Durante esses três anos de atuação, nenhuma das vítimas assistidas voltou a ser agredida. Com isso, o programa se tornou referência para outros estados e cidades. Já assistimos cerca de 200 mulheres, né? Existe uma sazonalidade, porque muitas dessas mulheres, todas elas são encaminhadas pelo poder judiciário, as varas de violência doméstica nos encaminham os casos mais graves, ou seja, quando essas mulheres estão em risco iminente de morte. Então, é preciso que a guarda proteja essas mulheres para salvar, guardar suas vidas. O programa funciona da seguinte forma. O Ministério Público encaminha para a Patrulha Maria da Penha uma lista de mulheres com medidas protetivas contra os seus agressores. A partir daí, elas assinam uma ficha de adesão e passam a contar com assistência social, assistência jurídica e assistência psicológica, além de visitas periódicas das guardas municipais. Trabalhamos, primeiramente, a partir da denúncia que a mulher faz em uma DEAM, uma delegacia especializada de violência doméstica. Vamos analisar o endereço, os dados dessa mulher. Entramos em contato com essa mulher e vamos fazer a primeira visita. Essa visita, lá nós vamos informá-la do que é o nosso trabalho, que é da proteção, de prevenção, o monitoramento e o acompanhamento dessas medidas protetivas, para que se cumpra essa medida protetiva em seu favor. A implantação da Patrulha Maria da Penha é fruto de um projeto de lei de autoria da vereadora Júlia Arruda. Um instrumento que partiu através de um projeto de lei de nossa autoria, que foi, assim, uma verdadeira peregrinação para que essa lei pudesse ser concretizada e hoje ser a realidade aqui no município de Natal. O projeto foi aprovado em dois turnos aqui na Câmara, foi vetado pelo Executivo. Nós conseguimos derrubar o veto, a Câmara fez o seu dever de casa, derrubou o veto por entender que era uma matéria que viria para resguardar a vida das mulheres. E, não satisfeito, naquela época o Executivo entrou com a ação direta de inconstitucionalidade. Foi feita uma audiência pública para ouvir todas as partes. E, enfim, conseguimos derrubar a ação direta de inconstitucionalidade e provar para os embargadores que estavam lá diante da matéria para ser julgada que a lei era, sim, constitucional. E aí, a atual secretária de Defesa Social, a secretária Sheila, à frente da pasta da Defesa Social, ela chamou para si a responsabilidade, implementou, porque na época pode até parecer uma ironia, mas a própria secretária de Política para as Mulheres se posicionou contra a patrulha. Então, a secretária Sheila chamou para si a responsabilidade, fez o curso de formação, nós participamos do curso de formação e aí pôde ser implementada no município de Natal. O programa atraiu a atenção da pesquisadora da Universidade de Brasília, Andressa Moraes, que desenvolveu uma tese de pós-doutorado com base na implantação e desenvolvimento da Patrulha Maria da PEM em Natal. Eu identifiquei, inicialmente, toda a discussão em torno da construção da patrulha, então, da implementação. Quando ela foi questionada através de ADI, eu acompanhei aquele fluxo, então, desde ali, eu já me interessei. A gente tinha um contexto do que eu chamo de efervescência feminista num contexto de movimentos sociais, então, as dinâmicas que envolviam, sobretudo, a implementação das patrulhas no que concerne ao tratamento adequado no tema da violência doméstica e prevenção ao feminicídio já estavam ali sendo debatidas, então, eu vislumbrei aquilo no contexto de Natal e comecei a acompanhar. Então, fui ao plenário, acompanhei a votação, assim como a implementação e fui verificando aquilo como um problema sociológico de importância para todas nós. Nesse percurso, eu fui tendo acesso às dinâmicas, mas também coloquei como um projeto de pesquisa. Então, isso eu fiz, apresentei à Universidade de Brasília, ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é o CNPq, através do Edital Universal, e fui beneficiada com recursos que me permitiram desenvolver o trabalho. A iniciativa também é tema do livro Com Quantas Marias se Faz Uma Patrulha, que traz artigos assinados por mulheres que participaram de forma direta ou indireta da sua implantação. Nós criamos o livro Com Quantas Marias se Faz Uma Patrulha. Esse livro traz artigos escritos por 21 mulheres e um homem que veio consolidar o que é trabalhar humanamente para salvar a vida de mulheres. É isso que a Patrulha de Natal tem feito e é isso que nos move todos os dias. Com Quantas Marias se Faz Uma Patrulha de Natal tem feito e é isso que a Patrulha de Natal tem feito e é isso que a Patrulha de Natal tem feito e é isso que a Patrulha de Natal tem feito e é isso que a Patrulha de Natal tem feito e é isso que a Patrulha de Natal tem feito e é isso que a Patrulha de Natal tem feito e é isso que a Patrulha de Natal tem feito e é isso que a Patrulha de Natal tem feito e é isso que a Patrulha de Natal tem feito e é isso que a Patrulha de Natal tem feito e é isso que a Patrulha de Natal tem feito e é isso que a Patrulha de Natal tem feito e é isso que a Patrulha de Natal tem feito e é isso que a Patrulha de Natal tem feito e é isso que a Patrulha de Natal tem feito e é isso que a Patrulha de Nat